E pessoal, tudo bem com vocês? De volta ao canal, né? Atividade aí, eu venho trazendo essa lembrancinha pra vocês, bem fofinha, tá? É uma lembrancinha no tema Jardim Encantado, tá? Todo modelado à mão, a gente primeiro vai fazer a parte de baixo, tá? Que é a base, né? A base é da lembrancinha. Eu usei, gente, aqui, ó, uma bolinha de isopor. Na verdade, eu uso a bolinha de isopor 40, e aí eu divido no meio, ok? E forro ela, né? É, colo, passo cola, forro ela com a massa verde, da cor da preferência de vocês. Faço esse, como é bastante, né? É, eu faço esse efeito aí de graminha com a esponja, né? Essa esponjinha de lavar roupa. Tem umas menores também aí no mercado, tá? E aí, eu faço essa basezinha aí bem simples, tá bom? Pode fazer também tamanho menor. Eu peguei um verdinho mais escuro, na verdade, é o mesmo verde. Um eu adaptei com branco, pra ficar um tom mais claro, e o outro eu fiz o verde folha normal, tá? A massa que eu uso, gente, pra quem não sabe, é a da Inkiway, tá bom? Aí eu faço a base de baixo com o cortador de florzinha, tá? Acho que é o segundo, né? Do menor pro maior. E eu acho que ficou super bacana aí, super bacana aí, esse, esse, essa finalização aí, tá? Mas pode fazer sem a base de baixo também, tá bom? Aí eu faço isso e reservo, tá bom? Deixo secando, né? Virando de um lado pro outro, depois eu faço a colagem, ok? Aí a gente, agora, a gente vai fazendo, né? Se vocês puderem, tá fazendo as florzinhas, né? A flor, gente, é de gosto. Cada um tem uma modelagem de flor. Tem bastante molde aí nas lojas de artesanato que vende, minis molde, né? Inclusive, a linha da Fabi Rodrigues lá, ela adora trabalhar com essas miniaturas. Então, vale super a pena, conheço a loja dela e é, assim, sensacional, tá? A florzinha é bem simples pra quem não tem molde, ó, tá? Pode fazer manual também, não tem segredo, tá? Mas o molde ajuda bastante na produção. Pra quem trabalha aí com produção, né? É indispensável o uso desses moldes aí de apliques pequenininhos, tá? A gente sempre usa. Pra fazer uma gracinha, eu peguei um arame, aquele arame, não sei o nome desse arame, mas é um arame bem fininho, tá? Ó, eu fiz uma gracinha aí com tonete. Aí eu fiz um mini coração, pra dar uma coisinha mais, assim, um toque de amor nessa peça. Fiz um mini coração, gente, ó, não tem segredo, é uma bolinha, tá? Mas não é uma bolinha e vocês achatam pra ficar reto. Ela tem que ficar meio 3D, entendeu? Então, a gente achata ela, na verdade, só nas pontinhas pra ficar gordinho. Aí dá aquele coraçãozinho lá, bem fofinho, aquele efeito fofinho de coração, tá? Vocês também podem estar fazendo esse coração com cortadores, com molde, tá? Mas nem sempre a pessoa tem, tá bom? Com cortador também dá pra fazer esse efeito aí, ok? Foi um mimo que eu fiz a mais pra colocar. E o diferencial é você estar aplicando isso aí ainda quando a peça tá úmida. Porque esse arame, ele é bem fino. E o que acontece se eu for colocar esse arame nessa peça já seca? Ele não vai... Vou ter dificuldade. Entrar ele entra, mas eu vou ter dificuldade, tá bom? Aí eu vou passando cola e vou aplicando os apliques que eu tenho de flores nas cores que eu achar que é bacana, tá? E aí, essa florzinha aí é um cortador que eu tenho de flores. Eu fiz ela em duas cores, branca. E fiz ela na frente um rosinha ou então um lilás bem pastel, tá? Esse cortador aí, ele é muito útil. A gente usa bastante ele. Se quebrar, eu compro outro porque vale super a pena, tá? Dá pra fazer girassol. Aí eu faço esse efeito aí. Por que que eu deixei ele... Essa última parte de cima eu fiz sem esperar secar? Pra mim fazer esse efeito estufa pra cima, tá? Na hora que eu coloco o botãozinho, ela vai ficar como se ela fosse... Tivesse se abrindo mais, tá? Não vai dar aquele efeito reto, ok? Vai dar um efeito como se tivesse em movimento, tá bom? Aqui eu demorei um pouquinho porque eu tô procurando... Era pra ter separado, eu esqueci. Tô procurando um strass, uma pérola, alguma coisa desse tipo pra colocar ali na florzinha. Já achei. Nada muito demorado, que não dê pra esperar, tá? Agradeço a todas vocês aí por tá me pedindo o vídeo. Eu fiquei um tempo sem gravar, mas é por conta da produção mesmo, tá bom, gente? Dependendo da produção, a gente abre mão um pouquinho pra poder atender a todo mundo, tá bom? E aí eu fiz uma gracinha com aquelas outras mini florzinhas com glitter. Depois que seca, fica um brilhozinho lindo, tá? E aí a gente faz essa parte aí e deixa secando, tá? Aí eu fiz tudo, mas aí vocês podem fazer depois de seco, fazer essa colagem, ok? Ó, aí eu já tenho essa basezinha seca. Perceba que não tem a parte de baixo, porque depois eu posso fazer e tá colando, tá? Depois que eu fiz, eu posso tá colando. Enquanto isso, a gente vai adiantando o nosso trabalho fazendo o passarinho, tá? Eu não vou fazer medição aqui, porque cada um faz do tamanho que achar necessário, tá? Mais ou menos, pra vocês terem uma ideia de tamanho dessa lembrancinha, a cabecinha dele eu fiz mais ou menos o tamanho de uma bola de 20, 25 milímetros. Esses dois tamanhos fica ótimo, tá? E o corpinho é um pouquinho menor, tá? Menos proporção. Ó, tá vendo? Essa bola é de 25, ela ainda ficou um pouquinho menor. Aí eu vou colocar... Por quê, gente? Essa cabeça, depois que ela seca, a tendência é diminuir, né? Então, eu coloco um pouquinho a mais, sabendo que eu vou querer um tamanho menor. Entendeu? Então, ó, não tem segredo, faz uma bolinha, ó, uma ferramenta que você estiver aí redondinha, tá? Pode ser uma caneta, pode ser a ponta de um pincel. Vocês fazem essa marcaçãozinha no meio, e aí vocês vão com calma tirando toda essa marcação, deixando um efeito bem bonitinho, tá? No vídeo a gente fica com um pouquinho de pressa pro vídeo não ficar muito longo, mas na prática a gente trabalha um pouquinho mais nisso aí, pra ficar uma modelagem bem bacana, ok? Feito isso, ó, eu só dei uma pressionadinha ali onde eu vou colocar o biquinho. O biquinho é bem pequeno, perceba que a cabecinha é bem maior, ou seja, tem que tá pequeno, gente. Vocês fica, presta atenção nesses detalhes, tá? Esse olhinho é uma miçanguinha que eu tenho, a menor que existe, de tamanho, que elas têm de vários tamanhos, e eu faço esse tipo de lembrancinha, tá? Faço o olhinho. É, ó, quase não é massa, é bem pouquinho mesmo, ok? Então, ó, vocês prestam, vocês que são iniciantes, fique atenta aos tamanhos, tipo assim, Não fazer um bico muito grande pra não ficar proporcional ao rosto, tá? Senão não fica aquela coisa delicada, vocês têm que ter menos é mais nesses detalhes, biquinho, boquinha, asinha, entendeu? Menos já é muito. Então, aí eu fiz um cabelinho aí, você perceba que eu fiz três coxinhas alongadas, puxei pra dar um efeito de fiozinho, E pus um lacinho aí, gente, que esse lacinho aí tem moldes aí, ó, no mercado, que tem vários tipos, vários tamanhos, Se entrega aí nesses miniaturas de molde, pra quem quer trabalhar com lembrancinha, E vale super a pena, usa bastante, tá? Ó, tá vendo o corpinho? Olha quanto que é, um pouquinho do meu midinho, ó, tá? Mais ou menos a medida, tá bom? Ó, aí vocês fizeram, faz uma coxinha, vocês viram, né? Fiz uma coxinha, trabalhei em cima, só que eu não tô achatando pra ficar aquele chapado, não é? Ela precisa ficar com efeito gordinho, não barrigudo, mas gordinho, tá? Tá? Meio que 3D mesmo, tá? A gente agora vai fazer a asinha, isso aí não deve ter nenhum grama, gente, é bem pouco mesmo, tá? Perceba que ela, na estrutura do corpo todinho do passarinho, a asinha, ela é bem pequenininha. E aí, vocês podem se jogar nesses brilhozinhos aí, tá? É, em todas as lojas de adesonato geralmente tem, lojas de decoração de festa também tem esses brilho, e aí fica fácil de vocês achar, tá? O aramezinho também eu usei, tá? Não aquele galvanizado que eu uso pras peças maiores, eu uso esses bem fininho, se eu não me engano esse arame é de meia de seda, que o pessoal usa muito, tá? É aqueles bem fininho, que tem várias cores, e eu usei pra dar uma segurada ali na cabecinha, tá bom? Ó, aquela pecinha lá já tá seca, ela tá um pouquinho menor, e agora eu vou fazer as asinhas, ó. Coxinha não é chapadinha, é tudo bem alongadinho nas pontinhas assim, ó, tá? Ó, olha o que eu tô usando pra fazer a marcação dessa asa, você viu que eu usei? Então, assim, quem não tem ferramenta, não se preocupe que a gente dá um jeitinho pra tudo, tá? Ó, ao próprio arame eu fiz o efeito da asinha e ficou super bacana, tá bom? Não se prenda a isso, ok? Gente, eu quero agradecer vocês por continuar me seguindo, por tá lá no meu grupo do WhatsApp, compartilhando, tá? Eu tô sempre postando trabalhos novos lá, e agora eu vou tentar voltar pelo menos uns dois vídeos, três, no máximo, assim, no máximo, no máximo, três vídeos por semana. Eu vou ver que a produção aqui tá muito repetitiva, e eu acabo não tendo muita novidade pra trazer pra vocês. Pode deixar sugestões de vídeo aí que eu agradeço, tá? E aí eu vou trazer em forma de caneca, em uma forma aí bem simples pra você estar adaptando em outras peças, tá bom? Ó, perceba que com a massa, essa massa aí, nessa cor, eu fiz o marrom com branco, tá? E pus um pouquinho só de amarela, aí deu esse tom aí, tá bom? Bem suave, né? Não ficou aquele marrom muito forte, porque são... Tô trabalhando com cores pastéis, então não pode ter aquela coisa muito grosseira, tá bom? E aí, ó, eu fiz a cordinha, nesse exato momento eu deixo, eu não coloquei palito ali, nem ferrinho, Mas quem quiser colocar, coloca, porque já, essa cordinha aí já deixa bem protegida a peça, tá? Não acredito que saia, assim, com tanta facilidade, não, tá? E é isso aí, ó, o resultado que ficou, gente. Beijos, obrigada, deixa o seu ok, compartilha, pra mais pessoas se beneficiar desse conteúdo. Tchau, tchau!